Como que você pode alterar a sua mira aí no CSGO, é muito rápido, é muito fácil. Primeiramente você vai estar entrando aqui no CS, certo? E você vai estar clicando aqui em cima, nesse botão jogar CSGO. Você dá um clique em cima e após isso, você vai clicar aqui nessa barra e vai vir aqui em mapas da oficina, certo? Aqui ele vai estar mostrando todos os mapas aí da workshop, da oficina da Steam que você baixou, certo? No meu caso aqui eu tenho alguns, porém você provavelmente não vai ter esse mapa que é esse daqui, Crash's Crosshair, certo? Esse mapa aqui permite você trocar a sua mira aí no CS. Então caso você não tenha esse mapa ainda, você vem aqui em cima e clica acessar oficina. Ele vai estar abrindo aqui a oficina do CSGO e aqui você vai pesquisar o nome desse mapa aqui, que eu vou estar deixando aí na descrição. Beleza, eu já coloquei aqui Crash's Crosshair, aqui ele já está aparecendo na primeira opção, aí é esse mapa aqui que a gente vai alterar a nossa mira. Então eu vou dar um clique em cima e depois de você ter entrado aqui, você vai se inscrever aqui no mapa. No meu caso eu já estou inscrito, mas é só você clicar aqui nesse botão verde que a Steam já vai começar a baixar o mapa e ela vai aparecer aqui depois. Caso não tenha aparecido aqui, você reinicie o CS que com certeza o mapa vai estar aqui. Beleza, eu selecionei aqui o mapa, eu vou dar um OK e vou dar um Pronto. Agora é só esperar carregar. Beleza, eu já entrei aqui no mapa e aqui ele está mostrando várias miras dos profissionais que estão jogando CSGO aí no momento. Então, aqui ele está mostrando vários times aí, no caso por exemplo aqui a Fúria, a Fnatic, a Astralis, tem vários times e aqui tem todos os jogadores de cada time. Então por exemplo, se eu quiser a mira aqui do Simple, eu dou um tiro em cima e a minha mira automaticamente já vai mudar para a mira do Simple. Isso funciona com todas as outras miras, então se eu quisesse aqui é só eu vir e atirar que vai estar alterando. Tem várias mesmo, certo? Tem até do Fallen, do Fair, é só você estar procurando aqui mesmo que você vai achar. Agora, se você quer modificar a sua mira completamente do seu estilo, você pode vir aqui nessa parede que aqui vão ter várias opções. Então aqui tem o estilo 0, certo? Que é esse estilo aqui, o estilo 1, o estilo 2, 3, 4 e 5. Tem vários estilos mesmo, certo? E você pode vir aqui e mudar o tamanho da sua mira. Então você clica aqui em Size, vai estar tudo em inglês aqui, mas eu vou estar explicando. Bom, você clica aqui em Size e aqui você pode estar aumentando o tamanho da sua mira. Cada vez que você atira ele vai aumentar e cada vez que você atira aqui no vermelhinho, ele vai diminuir o tamanho da sua mira. No segundo aqui é no caso o tamanho da grossura da sua mira. Então cada vez que você atira ele vai aumentar e vai ficar mais grosso, certo? E aqui no mesmo esquema no vermelho. Aqui em Gap no caso é o tanto que a sua mira vai distanciar do centro aí da sua mira no caso, certo? Então cada vez que eu atiro aqui ele vai distanciar mais ainda do meio. Esse daqui em Outline ele vai estar deixando aí uma grossura em volta da mira. Aqui em T-Shape ele vai estar deixando dessa forma, só atirar depois novamente pra atirar, certo? E aqui em Dot ele vai estar deixando um pontinho no meio. No caso esse Alpha e esse Dynamic Gap aqui eu não sei pra que que serve. Você pode estar testando aí, beleza? E depois de você ter modificado toda a sua mira, você vem aqui embaixo e você atira na cor que você deseja. E pronto, você já alterou a sua mira. E depois você pode vir aqui e testar nos bots que vão estar aqui, beleza? Vale a pena lembrar que você pode alterar a sua mira quantas vezes você quiser. Então se você não gostou da sua mira, você pode voltar aqui pra esse mapa e alterar novamente. Que ela vai ficar permanentemente aí no seu CS até você trocar ela novamente. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal. Porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue pra outras pessoas também.